Música de Abertura Na videoaula de hoje, vim trazer para vocês um amplificador de RF de baixa frequência Utilizando esse transistor, esse camarada aqui, o 2SC1567 Esse transistor aqui, ele é um tipo etapixial planar Utilizado em tubo de imagem de televisores Ele fica lá na parte da placa onde vai o diodometer Então, esse transistor aqui, ele consegue gerar em baixa frequência Entre 40 a 100 watts de potência Então, nós temos um transistor que trabalha com uma baixa frequência Mas que ele consegue nos oferecer de 40 a 100 watts Que é interessante, por exemplo, para a rádio FM Entre as baixas frequências ali Até 100 MHz Faixa do cidadão Correspondente aí, abaixo de 88 MHz E um pouco aí também Ou boa parte De transmissão de AM Então, esse transistor aqui, ele consegue Nos oferecer uma boa potência Ele não foi feito para trabalhar em RF Para transmissores Nem receptores Mas nós conseguimos fazer ele funcionar Mesmo a arquitetura dele não sendo Apropriadamente para isso Ele trabalha aqui Eu estou com o meu datasheet aberto no meu PC Eu recomendo você fazer o mesmo também Que a partir do datasheet você consegue ter todas as informações disponíveis Ele consegue então trabalhar com 50 mA Consegue então ter Oferecer aí esse transistor 200 MHz A capacitância dele para chegar em 200 MHz É 20 PF Então com um capacitor de 20 PF Você consegue aí chegar Fazer ele oscilar até 200 MHz É diferente de outros transistors Que ele chega até 400 MHz Mas você precisa de um capacitor de 2 PF 3 PF Para chegar nas frequências correspondentes Aí do teu Das especificações do teu transistor O pinote desse transistor aqui Que você consegue encontrar em sucatas e televisores Da direita para a esquerda Do número 1, 2 e 3 Começa pelo emissor A nossa esquerda Coletor no meio E base A nossa direita Nessa configuração desse amplificador de RF Você pode utilizar transistors como BC337 BC338 BC547 BC548 BC549 2N2222 2N3904 Outros transistores Amplificador de RF De baixa frequência Geralmente São transistores que trabalham De 100 Até 400 MHz A partir disso De 400 a 800 MHz Até 1500 MHz São transistores E de alta frequência Transistores geralmente de RF Utilizados para RF mesmo Mas não que outros transistores Não consigamos aí utilizar Mas os melhores transistores Eles conseguem oferecer Uma alta frequência E você consegue manipular A bobina Indutora Para que ele te ofereça A frequência Que você precise Como ele trabalha em alta frequência Ele vai derrubando a frequência Até chegar Vamos dizer Na frequência Por exemplo Em 99 MHz Mas a compensação Dessa derrubada De frequência É o alcance Que você vai ter Dessa frequência Lá no final Da transmissão Por exemplo Um transistor Que te ofereça 1500 MHz A 3 watts 1 watt Por aí Em 90 100 MHz Ele vai te oferecer Em torno de uns 6 7 watts Mais ou menos Então Essas são umas dicas Mas não que outros transistores Você não possa utilizar Geralmente em projetos Aí os DRF São os mais aconselhados Vamos lá Então aqui Eu vou estar desenvolvendo O projetinho Se você quer Um alcance maior Do teu transmissor Depois que eu fizer Aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que nós vamos fazer A ligação No transmissor Que é super simples E fácil Se você for utilizar O BC337 O BC547 Você utiliza Em torno de 9 8 8 volts É o aconselhado mesmo 8 até 9 volts Porque mais do que isso O teu transistor Ele não vai ter Uma operação boa Vai ter muito ruído E a transmissão Não vai ficar limpa Vamos lá Então Eu já falei O pinote Do meu Transistor Aqui Vou dar mais um zoom Aqui No emissor Do nosso transistor Se você quiser Fazer a protoboard Beleza Também Eu vou estar deixando Disponível O esquema No link abaixo No mega Do google drive É só não ter preguiça Assistir no finalzinho Do vídeo Que vai Tá aí um trecho Onde eu ensino baixar Eu ensino baixar Pelo adfly No emissor Aqui Nós vamos soldar Um resistor De 100 R ohms No emissor Esse transistor Aqui Eu posso Como ele trabalha Com a voltagem De até 100 volts Eu posso Ligar ele No 12 volts E tranquilo Utilizando Um dissipador É bom Para ele Ele vai amornar Um pouquinho Mas é bom A gente colocar Também Junto no emissor Nós vamos Soldar um capacitor De código 103 O capacitor De código 103 Ele é de 10 Nanofarid 10 nf Vamos abrir Ele aqui Vamos soldar Junto Com o resistor De 100 r Agora no coletor Que é o do meio Nós vamos Soldar outro Capacitor De código 103 Dessa forma Aqui E ainda No coletor Nós vamos Soldar uma bobina De 100 UH Você vai ver Lá Vai ter 1MA Por 100 UH É um choque É um choque de RF De 100 Sem problema Sem problema Algum Você pode pegar Um pedacinho De madeira Ou um resistor De 2mm De espessura Um pedacinho De madeira Um ferrite Nessa bitola 2mm Pegar um fio fino Esmaltado Esmaltado E dá umas 70 voltas Que você consegue chegar Ou você pode utilizar Outros choques RF Está pesquisando No Google Esse choque de RF Aqui Fica um pouco Ruim de ver Mas a configuração Dele é parecida Com um dos resistores É muito mais fácil De você estar verificando Então Eles são como Se fossem resistores Nessa cor Pode ser um pouquinho Um verde mais claro Pode ser um azulzinho Também Ele então Vai ser marrom Preto Marrom E prata Esse é um choque DRF De 100 Você pode utilizar De notebook De computador Lá vai ter Vai estar 100R Pode ser Outros Também Mas O ideal É utilizar Esse carinha aqui Lá no projeto Vai estar Um choque DRF azul Tá Nós vamos soldar Aqui No coletor Do nosso transistor Agora Na base Do nosso transistor Nós vamos soldar Um De código 103 Também De 10NF Então Esse é um videozinho Para você Que nunca fez Um amplificador DRF Ele não é difícil É super simples De fazer Em transmissores Geralmente Eles são Todos pré-programados Os transmissores Mais potentes Com cristal Existe um casamento Perfeito A frequência É editada Desde o início Até o final Um conjunto Perfeito Como já falei Para vocês Mas A frequência Pode ser Alterada No choque DRF Se você For aumentando O choque DRF Aqui Quanto maior O choque DRF Vamos dizer Assim 100 120 130 Mais Ele vai Derrubar A frequência Se por exemplo Você utilizar Um choque DRF De 10 Ele vai Aumentar A frequência Então Tudo vai Depender Do choque DRF Que você For utilizar No teu Projeto Em transmissores Já pré-programados Desde a parte Osciladora Até o último Estágio DRF É tudo calculado Para tudo ficar Na mesma Frequência E os Trimmers Os capacitores Variáveis Eles estão Ali apenas Para fazer Uma filtragem Do áudio Deixar o áudio Mais limpo Fazendo com que A frequência Case Em todos Os estágios Já esse Resistor De 10K Que é marrom Preto E laranja Nós vamos Soldar Da base Do nosso Transistor Da base Até a ponta Aqui Do nosso Choque DRF Ele vai bem Assim Dessa forma Aqui Ele vai Fornecer A realimentação Para o nosso Transistor Fazendo com que O nosso Transistor Ele ative Ele ligue Quando você Alimenta O NPN No emissor Com GND E no coletor Compositivo Ele não Vai ligar Se você Apenas alimentar Nessas duas Ponteiras Para o transistor Ficar operando Ele precisa Receber Uma Alimentação Uma pequena Descarga De positivo Até A base E se for Um PNP Ele vai receber Uma descarga De Uma pequena Descarga De negativo Então Sempre Quando você For fazer O teu Circuito Você sempre Tente Deixar Ele mais Próximo Possível Porque Os transmissores Eles Necessitam Que o circuito Seja muito Pequeno Para ele Poder Trabalhar Bem Se você Fazer O circuito Muito Distante Um Do Outro Você Corre Risco De Ter Uma Interferência De Frequência Ou Também Uma Interferência Maior Fazendo Com que Todo Teu Circuito Não tenha Um bom Funcionamento Agora Agora que Esse capacitor Aqui E esse Resistor Nós vamos Dar uma Dobradinha Nele Aqui E vamos Ligar E vamos Como que Nós vamos Fazer A ligação Agora Aqui Se nós Formos Utilizar Num Transmissor Um Rádio PX Aí No Que Você For Utilizar Bom Um Emissor Aqui Ele Vai A GND O Emissor Vai Direto A GND Aqui Na Minha Mão Esquerda Desse Lado Aqui Capacitor 103 Com Resistor D1K Vai D100ROMS Perdão Vai A GND Já O Coletor O Coletor Aqui A Bobina Na Ponta Aqui Vai A Positivo No Caso Esse Transistor Aqui O Ideal É 12V E O Capacitor De Código 103 Aqui Embaixo Vai Ser O Output Com Ganho De Mais Você Vai Ter Um Ganho Bem Maior Por Ele Ser Um Transistor Mais Robusto E Nós Estarmos Utilizando Uma Voltagem Maior Nele Também Já Na Base Vai Um Registor De 10K Para Realimentação E O Capacitor Cerâmico De Código 103 Aqui De 10NF Vai Ser A Entradinha Já Da Frequência Do Nosso Transmissor Vai Ser Entradinha De Frequência Do Nosso Transmissor Mas O Teu Transmissor Talvez Você Tenha Que Recalcular Ele Para Fazer Um Amplificador De RF Com As Características Da Frequência Dele Por Exemplo Como Falei Para Vocês Alterando Aqui O Choque De RF Que É Super Importante Você Talvez Precise Fazer Com 20 Espiras Miolo De Ferrite Para Você Está Alterando E Movendo Ferrite Para Que Fique Trocando A Frequência Estática E Outro Detalhe Então Aqui No Coletor Esse Capacitor De 103 Para Antena Esse Já É Antena Aqui A Entradinha Que Vai Ser No Transmissor Vamos Lá Dar Uma Olhadinha Aqui Só Vou Mostrar Para Vocês Como Vai Montar Aqui No Meu Transmissor Onde Eu Iria Ligar Essa Etapa Então No Amplificador RF Como Eu Faria A Ligação Desse Lado Aqui Nós Temos O GND Desse Lado Aqui Nós Temos O VCC B Mais Positivo E Aqui Nós Temos A Saída Da Antena Nesse Caso Aqui Eu Ligaria O Capacitor De 103 E De 100 R Ohms O Emissor A GND Ligaria O Coletor Na Bobina Indutora A Positivo E Ligaria O Capacitor 103 Aqui Já Na Saída Da Antena 50 R Ohms E Na Saída De Antena Do Transmissor Aqui Eu Ligaria O Capacitor De Código 103 Da Base Direto Aqui Essa Bobina De 100 Que Eu Estou Utilizando Ela Está Fazendo O Papel Dessa Outra Bobina Aqui De 20 Espiras Com Ferrite Bad Como Vocês Podem Ver Aqui Eu Consigo Fazer Alteração Mas Esse Conjunto Aqui Ele Já Está Completo A Alteração Da Frequência Nesse Transmissor Ocorre Aqui No Cristal Se Eu Diminuir Esse Cristal A Frequência Ela Vai Baixar Se Eu Aumentar Esse Cristal A Frequência Vai Subir E Todo Conjunto Aqui Está Programado Para Trabalhar Com O Cristal Original Mas Eu Também Posso Fazer As Alterações Devidas Então Fica Aí A Dica Para Você Está Fazendo O Menor Amplificador DRF Uma Coisa Muito Simples Que Pode Estar Dando Um Fôlego No Teu Transmissor Então É Isso Pessoal Uma Video Aula Bacana Para Você Para Criar Um Pouquinho Mais De Conhecimento Um Pouquinho Mais De Coragem Para Você Estar Desenvolvendo Teu Transmissor De Áudio Conhecimento Nunca É Demais E Se Você Gostou Desse Víde Se Inscreva Estar Ajudando O Canal A Crescer E Deixe Que Ele Fantástico Like Qualquer Dúvida Na Configuração Da Bobina Para Você Estar Colocando No Teu Transmissor De Áudio Transmissor FM Pode Deixar Nos Comentários Que Eu Na Medida Do Possível Eu Vou Tentar Ajudar Vocês Então Até Mais Galerinha Tchau 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 Tchau